Reggae, reggae, J-Style, reggae, reggae Siga com o reggae, é norte, não é isso, é na reggae, é norte, inapositivo Vai chegar no coração, que é na alma, tu és minha única solução, inapositivo Vai chegar no coração, que é na alma, tu és minha única solução, inapositivo Vai chegar no coração, que é na alma, tu és minha única solução Some way down you're in the heart. You're in the dark heart. Ese sonido que vibra, que suena que te llega al corazón. Rasta feeling que esto no nos pare. Que no, 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 digite de lecho. Rasta day. Rasta feeling. Be free. Every day. En cualquier parte. LIFE POSITIVE, LIFE POSITIVE, LIFE POSITIVE Siga minha música Não vai parar Follow the music that's embedded Porque isso nos parece para fazer LIFE POSITIVE Fica Quando eu não entro Con amor, um sentimento Tudo o que me mantém Desperto every day Follow the music Me, my lei, me, my lei El leão roja Rasta firme Rasta day Una sintonia que suena Que não para de sonar Reggae, ballo, my music Es noite, novela Esta noite No, nena Reggae musica Reggae party LIFE POSITIVE SI